Arrepia, zagueiro Arrepia, zagueiro Limpa a área, zagueiro Zagueiro Sai jogando zagueiro Zagueiro Ele é um bom zagueiro É o anjo da guarda da defesa Mas para ser um bom zagueiro Não pode ser muito sentimental Tem que ser sutil e elegante Ter sangue frio Acreditar em si e ser leal Zagueiro Tem que ser malandro Quando tiver perigo Com a bola no chão Pensa rápido e rasteiro Ou sai jogando ou joga a bola pro mato Pois o jogo é de campeonato Tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas E não deixar sobras pra ninguém Tem que ser o rei e o dono da área Nessa guerra maravilhosa De noventa minutos De noventa minutos Zagueiro Zagueiro Arrepia, zagueiro Zagueiro Arrepia Limpa a área, zagueiro Zagueiro Sai jogando, zagueiro 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 Arrepia, zagueiro 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 Embalha, zagueiro Zagueiro Sai jogando, zagueiro 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 Arrepia, zagueiro 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 Me para, zagueiro 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 Sai jogando, zagueiro